Música Salve salve galera aqui é o Rosa e bem vindos a mais um vídeo de Minecraft galera Dessa vez eu trago pra vocês um novíssimo modpack Rustic Waters Bora jogar? Esse modpack nada mais nada menos galera do que uma reimaginação do game subnautica dentro do Minecraft É basicamente isso, é como se fosse um subnautica no Minecraft com quest, HQM, tudo bloqueado As receitas todas mudadas e tal Certo? É um modpack que se passa embaixo da água Então eu espero que vocês gostem galera Certo? Vambora Conta com aquele apoio, já deixa aquele like, se inscreve no canal Vamos começar o mundo aqui Deixa eu criar o mundo Eu vou colocar o nome de Subnautica Não, subnautica né mano Game survival, hardcore, criativo, survival, survival Vamos colocar aloe sheets e bônus de chest Não, bônus de chest não Eu coloco aloe sheets galera Pra caso de a gente travar em alguma coisa Que o único método de conseguir sair desse atravamento For ativando o game mod Certo? Aconteceu já várias vezes Principalmente em receita alterada Você precisa fazer um item Mas a receita tá bugada E não aparece o item Beleza? Então bora lá Começou aqui a parada Tá carregando Calma Que isso, que isso, que isso É o pinguim? É o Tilly Willy? É o pinguim Ih cara Já tem uma parada ali já Tirei uma foto do pinguim Ganhei um Alguma coisa Beleza Toma Aqui já temos uma árvore de maçã Muito bom Temos aqui O que que é isso? A stone lock Não sei o que é Bom galera Esse mod pack aqui A gente tá no mundo Baixo d'água O mundo é feito de água E a gente tem que sobreviver Como é que a gente vai sobreviver? Não sei Aqui tem o mod pack Aqui tem o mod do subnáutica Galera Aqui tem todas as coisas do subnáutica Tanto a armadura Como o submarino Tudo Então vai ser bem legal Pra gente poder explorar isso aqui Certo? Pra quem é fã do subnáutica Aí ó Já tem umas paradinhas aqui É Vou colocar aqui mesmo Vou fazer uns Bauzinho Pra gente começar a guardar as coisas Calma aí É Baú Como é que fã Faz o baú Ai Carpenter workbench Ai Não Não faz Tomei Não faz Não tem como fazer Mano E agora? Putz Então esse aqui não serve de nada Vem Meu Deus Deixa eu pegar esse Tá Vamos lá Não Vamos ver as quests Calma Calma Olha Que legal As quests Cara Calma aí Meu filho Ah Clém Ah já ganhei Nossa Ih Ah Ah A roupinha Por que que essa daqui não fez maçã? Hum Aí Deu Eu acho que a gente vai se ferrar Nossa Senhora Eu não vi Eu não vi Mano Eu acho que era uma árvore diferente Que dava maçã Cara Não sei se eu consigo fazer alguma coisa aqui Mano Faz um stick Faz Faz uma espada Faz uma espadinha Faz uma picaretinha Beleza Beleza Ah 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 A Tricaptator aqui Se não me engano O tricaptator não precisa Adicionar Uma tecla Tá ligado É só Quebrar com Um machado Que quebra A árvore A fornece Essa fornalha Será Ela aceita Que fornalha esquisita Aceita Pelo visto Aceita Então Vamos pôr Esse cara aqui E fazer Um pouco de De tocha E aí pinguim Eita Lasqueira Vamos lá Tá de noitão Nossa Mano Não é uma boa Não Nossa O que é isso Olha lá galera Olha o modo Do subnáutica Nossa Tem uma coisa aqui Ah Fortaleza Tá aqui embaixo Estão vendo a entrada Já galera Que dungeon Mais esquisita Deixa eu ver Se eu consigo Fazer um truque Aqui da respiração Vai 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 Pronto Deixa eu ver Se eu acho A entrada Desse aqui Se entra Entrou Opa Isso aqui é um templo Véio Isso aqui é um templo É um templo Isso aqui Tem baús aqui Ó Consegui umas paradinhas Aqui Vou roubar Esse baú Aqui Toma cuidado Aí Toma cuidado Aí que você aparecer Opa Corre 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 Beleza 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 Nossa Peguei coisa Pra caramba Véio Nossa Peguei muita Coisa Nossa Peguei coisa Pra caramba Galera Puta Esgrila Deixa eu pegar Esse baú Caraca 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 O que eu posso deixar aqui Meu Deus Eu não posso deixar nada Vou deixar madeira Não Nossa Nossa Véio Mano 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 Deixar esse item aqui Esses dois aqui Peguei dois baú Nossa Tá bom Tá bom Beleza Agora eu tenho que ver como eu vou embora daqui Não posso andar muito Nossa senhora Nossa senhora Caraca Eu tenho que ir embora daqui Foi aqui que eu vim Foi daqui que eu vim Meu Deus Eu tenho que ir embora daqui Tenho que ir embora daqui Tem puta monte de spawner Por que os bichos não nasceram Nossa Só por Deus Para os bichos não terem nascido Galera Só por Deus Tá cheio de bicho lá Véio Tá filé Já completei outra quest Moleque Spider web Spider web Uh Maneiro Spider web Véio Puta Vem aqui Será que ela nasce uma aranha Ah não Vamos entrar E ela dá linha Caraca Que maneiro Véio Calma aí Deixa eu dar uma olhada nas quest Primeiro Vamos pelas quest Né mano Que que é isso Vou aqui Ah Olha aí Facinho galera Facinho mano Tem a ouro que cheira Ah maluca Agora a gente pode Catar Os matinhos Das árvores mano E consequentemente A gente vai pegar Talvez daqui também Né Que vai gerar Linha pra nós Linha pra nós Ih Pra nós Bonsai Bonsai pot Ah Eu gosto Demais Agora pronto Agora eu tô sem medo Agora se eu morrer Tá tranquilo Tá ligado Tava com medo De morrer e perder tudo Isso aqui Vamos seguir as quest Não vamos fazer muita coisa Por nós mesmo Não Eu vou voltar lá Vou voltar lá Vou voltar lá depois Vou voltar lá Vou pegar um monte de coisa Farmer work table Workbench Ah garotão E essa farm aqui A gente faz mais uma E aqui a gente faz a Farmer workbench É isso aí mesmo E o que isso aqui faz Será Ah transforma Ah aqui mano Aqui transforma Nossa árvore Aqui na árvore de maçã Mano Olha isso Olha isso aí Cara Não nesse aqui Ah não Eu preciso dessa coisa Aqui Que que é isso E aqui a gente Já vai colocar Uma bonsai 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 Certo Vai ficar gerando Madeira pra nós Infinity Infinity É bem devagarinho Mas a gente já tem Madeira infinita Já temos Madeira infinita É O que a gente vai fazer A gente vai descer ali Vai descer ali E vai pegar outro baú É isso aqui A gente vai fazer Pega 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 Beleza 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 Consegui iluminar bem aqui Boa Peguei coisa boa Peguei coisa boa Nossa Aqui tem bicho pra caramba Galera Meu Deus Eu só não sei Por que não tá nascendo Esses bichos É dinheiro Tem Não dá pra pôr Um do lado do outro Estamos no Minecraft 1.12 Tá ligado Não dá pra Fazer essas coisas De doido ainda Olha o martelão Nossa Olha cabo Será que isso aqui Dá pra plantar Não Não pega Tem que ser assim mesmo Cadê a 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 Talvez Tem Uma Quest Que De Alguma Coisa Pra Gente Ó Vamos dar uma Climada Aqui E se tem Essas Essas Work Table Aqui A 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 Workbench Vamos lá Workbench Ó Aqui Galera Tá Uma Workbench Normal Workbench Normal Aí Aqui Tem Uma Taylor Que Olha a vine. Três vines aqui com esse negócio aqui. Que eu não sei o que é. A gente faz linhas, cara. Olha que da hora. E tá. E essa daqui é a farm work vent. E a carpa inteira. A carpa inteira normal. Hum. Aqui, ó. Beleza. A gente vai fazer uma lança dessa daqui. Dá pra fazer de madeira também. Certo? E vamos fazer um balde de água aqui, ó. Pegar esse balde de água aqui, ó. E fritar ali, merto. Pra purificar. E vai fazer uma lancinha também aqui, ó. Ah, que firmeza. Tem um líquido aqui. Tá vendo? Coloca esse líquido nela? Ah, coloco. Menos 16. Tem que ter um balde. Aqui, ó. Aqui, 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 ó. Consegui. Consegui. Ah! A árvore de maçã, moleque. Consegui, cara. Ah, fazer uma grama. Ah, pra fazer a web. Beleza. Tá beleza. Beleza. Tá beleza. Beleza. Ó, pegamos aqui. Vamos dar um Klein aqui. Agora sim, ó. Olha que beleza. Agora sim, neném. Olha que firmeza. Agora coloca esse cara aqui. Coloca esse aqui, ó. E faz três linhas. E agora coloca a linha aqui. Certo, mano? E coloca uma... Uma dessa aqui, ó. Yes! Yes! Consegui. Você viu que eu coloquei a árvore de maçã aqui, né? Mas eu vou pôr ela aqui, ó. Porque essa árvore de maçã, ela dá tudo. Não dá só maçã. Então a melhor coisa que tem é pôr ela aqui. É mais útil. As coisas. Deixa eu só tentar fazer uma varia de piscar aqui. Aí, ó. E agora a gente tem uma... Deixa eu ver se pesca. Eu acho que pesca. Esse aqui pesca até em um bloco. Aí! Peixão. Peixão alto aqui, ó. Vixe, mano. Que isso, mano? Protein, mano. Whey protein, mano. Bicho é como? Tá ligando? Aí! Peguei mais um peixinho pra nós aqui, pra comer. Pra ver se a gente consegue erguer nossa fome aqui, né? Encher tudo. Tá bonito! Tá bacana! Então é isso, galera. O primeiro vídeo desse modpack muito do legal, certo? O modpack totalmente inspirado em subnáutica, totalmente embaixo d'água. Espero que vocês tenham gostado da ideia, galera. Eu vou trazer ele em live também, tá? Então segue a gente lá na Twitch. Todo dia tem live, sete e meia da noite. E vou trazer os vídeos aqui também, certo? Galera, aqui é o canal que vai ter muito Minecraft. Eu já avisei. Se você gosta de Minecraft, fique aqui, certo? Mostra o canal pros seus amigos, galera. Falar pra ele, cara, vai lá e comenta que você veio por causa de mim, velho. E aí você ganha um salve aqui no vídeo, certo, galera? Se você mostrar o canal pra um amigo seu, ele vir no comentário escrever que veio por você, você e ele ganham um salve aqui no vídeo, certo? Combinado? Vai mostrar pra todo mundo na escola? É nóis, galera! É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele gostei, clica no like, se inscreve no canal. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e valeu!